Bom, agora nessa aula nós vamos instalar aqui o SQL Server Manager Tools, que é para a gente ter o acesso em si no banco de dados. Então na aula anterior a gente concluiu a instalação do SQL Server e ainda a gente está aqui com a tela aberta do SQL Server Installation Center. A gente tinha utilizado a primeira etapa aqui, que era o New SQL Server Standalone Installation. Agora a gente vai utilizar aqui o Install SQL Server Manager Studio. Esse link também vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você já fechou essa tela, não tem problema. É o mesmo link que está aqui na descrição dessa aula mesmo. Se a gente clicar aqui no link, ele já vai direto para a gente baixar o SQL Server Manager Studio. Então vamos lá. Você pode baixar aqui nas versões disponíveis aqui, tem o chinês, inglês, francês e também tem o português aqui do Brasil. Como falado na aula anterior, eu também vou baixar aqui a versão em inglês. Não tem problema você utilizar português. Eu vou estar utilizando inglês porque eu já me acostumei a utilizar o inglês. Então eu prefiro essa linguagem que é a linguagem padrão de desenvolvimento. Então as maiorias das ferramentas vão estar em inglês, o código já em inglês. Então a gente já se adapta a tudo. Até a IDE do sistema mesmo para a gente desenvolver fica melhor. Então vai do seu critério. Se quiser utilizar o português, não tem problema. Eu vou estar traduzindo para português também. Não tem problema. Então vamos lá. Vou clicar aqui em inglês. E ele vai começar aqui o download. Ele tem 528 megas. Não tem problema. Isso vai depender da velocidade da sua internet. Então vamos esperar aqui o download e para a gente começar depois a instalação. Ok. Terminou aqui o download. Vamos clicar aqui para iniciar a instalação aqui do SQL Server Manager. Eu vou deixar aqui também na localização padrão, aqui na pasta padrão de instalação. E aqui não tem muito o que configurar. É só dar instalar ou install aqui que o meu está em inglês. E esperar a instalação concluir. E aí sim a gente precisa reiniciar o computador que ele pede para reiniciar. Ok. Então vou dar install aqui. E esperar a instalação. E aí sim a gente vai começar a instalação. E agora a gente precisa realmente reiniciar o sistema para poder a gente começar a trabalhar com o SQL. Ok. Ok.